Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, onde eu utilizo duas cores, tá? Ambas as linhas são linha Anne, na Tex 295, e eu trabalho com a agulha correspondente de número 1,75, e faço o barrado num paninho de amostra, tá? Então, aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, e comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho, o teu comentário, ele é muito importante pra mim, aquele que faz com que chegue em mais pessoas esse tipo de vídeo, tá? Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou deixar, né, a pontinha do fio aqui pra baixo, e vou começar, vou prender aqui no paninho, vou começar o caseado, como eu sempre mostro aqui pra vocês, tá? Subo até a lateral da bainha, laço o fio, passo aqui por dentro, faço duas correntinhas, venho aqui no canto e faço um ponto baixo no próprio tecido pra fixar aqui, aí faço duas correntinhas, novamente, venho aqui e faço um ponto baixo alongado no mesmo furinho do ponto inicial, aí faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. A contagem dos múltiplos de hoje é bem tranquilo, tá? Ele só tem que terminar em número ímpar, então, não importa o número que terminar, desde que seja ímpar, qualquer quantidade dá certo, tá? Aí, eu sigo fazendo com duas correntinhas e um ponto baixo alongado no tecido. Eu vou fazer em volta de todo o meu paninho, concluindo, eu venho mostrando aí a nossa primeira carreira. Gente, concluindo aqui, eu subi com ponto baixíssimo até o canto, aí, agora, eu vou vir aqui dentro do meu caseado e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim, então, eu vou subir com 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aí, eu vou vir aqui dentro desse mesmo caseado e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Só passar aqui, ó, por dentro do fio. Vai ficar essa alcinha bem grande aqui pra nós trabalhar depois, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha pra chegar no centro do próximo caseado. E nesse próximo caseado, eu vou fazer dois pontos baixos, um pra cada ponto de base. Aí, faço uma correntinha de novo, venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu trabalho com essa alcinha novamente, vou subir aqui com 12 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Venho aqui dentro desse mesmo caseado e faço um ponto baixíssimo de novo. Eu concluo essas alcinhas sempre com ponto baixíssimo, tá? Aí, faço uma correntinha, pulo pro próximo e faço dois pontos baixos. Vai ser um caseado com pontos baixos, um caseado com essa alcinha maior, tá? Assim. E como a gente iniciou com a alcinha, número ímpar, a gente vai acabar concluindo com a alcinha. Faço uma correntinha, pulo aqui pro próximo e faço um ponto baixíssimo. Aí, subo com as 12 correntinhas de novo, tá? Dessa mesma maneira, eu sigo fazendo até o final da carreira daí. Concluindo a primeira carreira, ela ficou assim, ó. Aí, chegou no final, a gente corta a linha, arremata, tá? E volta aqui pro início, pra ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou pegar aqui minha linha, uma pontinha da minha linha de novo. Aí, eu vou vir aqui, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha aqui, no início, eu vou passar com a minha agulha aqui por dentro da quinta correntinha. Aí, eu deixo uma pontinha do fio, assim como início. E vou fazer um pontinho aqui, tá? Pra começar a subir. Aí, eu subo com mais duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho dentro dessa alcinha e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha. Nessa mesma alcinha, eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, laço a linha na agulha. Pulo pra próxima alcinha aqui, ó. Sem movimentar ela, sem virar, nem retorcer, nem nada. Ela vai ficar exatamente assim. Laço, busco o fio aqui, trago pra frente e inicio trabalhando com pontos altos também. Vou fazer o leque aqui dentro. Então, eu vou fazer três pontos altos ali. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Três correntinhas, na verdade, né? Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Laço a linha na agulha, pulo pra próxima argolinha. Mesma coisa, tá? Vou trabalhar com três pontos altos. Inicio o leque aqui. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. E a nossa carreira, ela tá ficando assim daí. Ela vai ficando assim. Aí, é só prosseguir fazendo, então, um leque em cada uma dessas alcinhas, tá? Só seguir fazendo dessa mesma forma até o final da carreira. Concluindo mais essa carreira, ficou assim daí, gente. Ó, um leque pra cada, tá? Agora, eu vou ver aqui no início, na terceira correntinha. Passo a minha agulha aqui por dentro. Aí, eu vou pegar a linha branca, tá? Pra dar um destaque maior aqui. Eu vou mudar de cor. Deixo a pontinha aqui. E, então, faço um pontinho aqui. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha pra pular até o centro do leque aqui e fazer um ponto baixo, tá? Fiz o ponto baixo aqui, vou subir com duas correntinhas. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui dentro do leque e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntinhas pra descer, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Subo com duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço daí duas correntinhas pra descer. Uma, duas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, entre meio cada um dos leques aqui, tá? Deixa eu tirar esse fio daqui. Aqui assim, ó, eu faço um ponto baixo daí. Nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó, tão vendo? Com essa alcinha. Depois tem que arrematar todos esses fiozinhos aqui. Vai ficar assim. Vou fazer mais um aqui com vocês. Faço duas correntinhas pra caminhar até o centro desse leque aqui, do próximo leque. Aí, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu subo com duas correntinhas, laço a linha na agulha e trabalho com três pontos altos dentro do leque. Daí, um... Dois... Dois... Três... Aí, faço duas correntinhas pra descer. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Subo com duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um... Dois... Três... Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó. Pra esse... Esse espaço entre os meus leques e faço um ponto baixo. Aí, o nosso pontinho, ele vai ficando assim, tá? Ó. Deixa eu botar minha mão aqui atrás pra ficar mais fácil de ver. Fica bem... Bem bonitinho, tá? Aí, é só seguir fazendo assim até o final. E quando tiver concluindo aqui no último leque, né? Tu fez aquele último ponto aqui. Faz as duas correntinhas e faz o ponto baixo sobre esse último ponto alto, tá? Aí, tá pronto o barradinho. Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.